Otimize a carga tributária da sua empresa e reduza riscos fiscais com a J3F Consultoria. Especialistas em tributos indiretos, previdenciários e trabalhistas. E consultoria fiscal para diversos segmentos. Transforme a gestão fiscal da sua empresa. Entre em contato e saiba mais. Quando o assunto é gestão de categorias, conte com a TAGA GC. Há mais de 20 anos de experiência, gerando resultados transformadores para dezenas de varejistas e indústrias. Oferecendo soluções personalizadas na gestão e exposição de produtos e aumento nas vendas. Saiba mais. Encontre beleza e durabilidade inigualáveis em semijóias na Escarlate Galvânica. Banhos especiais de alta qualidade que transformam peças em verdadeiras joias. Escarlate Galvânica. Perfeição em cada peça. Beleza em cada detalhe. Bem-vindo a Suplex, a maior indústria do Brasil em terceirização e desenvolvimento de alimentos funcionais e suplementos. Infraestrutura completa com laboratórios próprios e equipados para oferecer a máxima excelência ao seu negócio. Sejam parceiros Suplex. Tenha noites de sono tranquilas e revigorantes com os travesseiros da TRP Imports. Fabricados com a melhor fibra siliconada do mercado. Importamos e comercializamos matéria-prima de primeira linha em todo o Brasil. Compre já! Saboreie o melhor da natureza com os produtos da Fazenda Cedrez. Linhas tradicionais de geleias, aveias e meias. Feitos com ingredientes selecionados para cada momento de consumo do seu dia. Fazenda Cedrez. Da natureza à sua mesa. Nutrem AZ Multi da Nestlé. O suplemento em cápsulas para você que busca imunidade e mais disposição na sua rotina. Com vitamina e minerais essenciais para uma nutrição completa diária. Conheça a linha completa. Nutrem. Nutrindo suas escolhas. Empreenda e fature de maneira rentável com a Qualité Odontologia. Uma rede de franquias em plena expansão no interior de São Paulo. Oferecemos modelos de negócios lucrativos. Ideais para quem busca investir e ter alta rentabilidade. Além de todo o suporte necessário para ser bem sucedido no mercado odontológico. Transforme sua carreira e alcance o sucesso com a Qualité Odontologia. Uma franquia prêmio e acessível para todos. Seja um franqueado e faça parte. Com o carregador elétrico da UPS Pro, você garante carregamento seguro e eficiente de veículos elétricos com proteção contra variações de voltagem. Ideal para residências, condomínios e estacionamentos. É a solução completa para manter seu veículo sempre pronto. Entre em contato e descubra mais. A CLJ Soluções Integradas é especialista em serviços de tecnologia em redes estruturada, data centers, CFTV, IP e energia. Com registro no CREA e emissão de atestado de responsabilidade técnica CLJ. O futuro é agora. Há mais de 30 anos, nós da construtora Lopes Baum edificamos e construímos sonhos. Contamos com imóveis e execução de obras de alta qualidade com os melhores preços nas melhores regiões de Paulínia. Bem-vindos a mais uma edição do Mundo Empresarial. Hoje vamos explorar histórias inspiradoras e estratégias inovadoras que estão moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e descobertas que podem transformar a sua visão empresarial. E no programa de hoje você vai conhecer a Le Mônaco, uma construtora que é destaque em Monguaguá e região. Você confere essa reportagem completa daqui a pouco, não perca. Continue com a gente aqui no programa Mundo Empresarial, porque daqui a pouquinho a gente vai falar para você sobre o Instituto Dani Ferrari, que trabalha a liderança por meio do autoconhecimento com jogos criativos e dinâmicos. O Mundo Empresarial está no ar! Veja como esta empresa transforma desafios em oportunidades, impulsionando o crescimento em tempos de mudança. Mongaguá, cidade localizada na região metropolitana da Baixada Santista, por conta das belezas naturais, atrai milhões de turistas todos os anos. Muitos deles em busca de um segundo imóvel para veraneio, buscando atender esse público. E pessoas que querem comprar a primeira moradia ou mesmo investir na região, a Le Mônaco tem construído na cidade apartamentos que são sucesso de venda. Como o último lançamento, um edifício que teve as 112 unidades vendidas em dois meses e meio. Aqui na Le Mônaco a gente sempre procura trazer a modernidade, a inovação, cada empreendimento ser diferente de outro, sempre visando o cliente, com áreas de lazer na cobertura, beleza do prédio, juntando arquitetura e também sempre buscando o melhor custo-benefício. A Le Mônaco é uma construtora especializada em imóveis que teve início com o pai do Mauro e continua com ele e o sócio Carlos. Com o foco no cliente, ao longo dos anos, a Le Mônaco expandiu. Hoje, possui um ecossistema com mais duas empresas capaz de atender praticamente todas as necessidades de um cliente. Vendo que muitos clientes procuravam a gente para já tentar deixar o apartamento um pouquinho mais próximo do que eles queriam, então com isso a gente falou, por que não entrar de fato com um projeto profissional, entrar com um apartamento que ele sonha e que vai ficar exatamente da forma que ele quer. Um outro ponto também que agregamos ao grupo foi a parte comercial, a parte direta da venda, com a equipe de corretores. Para facilitar a compra do imóvel, principalmente de pessoas que já têm um financiamento ativo, a Le Mônaco conta com o financiamento direto, como explica o Carlos. E, além disso, a gente facilita muito no fluxo de obra, com uma entrada baixa, com uma parcela boa que caiba dentro do período de obra e também um período compatível com o que ele tem a capacidade de pagar no pós-obra também. A Le Mônaco não só garante a melhor experiência para o cliente, como acaba desenvolvendo novas vendas que surgem com indicações ou novas aquisições de atuais proprietários. Graças ao nosso pós-venda, a gente consegue reter muito o cliente com a gente, ou seja, recompras. E a gente tem inúmeros casos aqui que a gente pode comentar com vocês, de clientes satisfeitos e que indicaram amigos e familiares para adquirir um imóvel com a gente. A Suplax, especialista em terceirização de alimentos funcionais, suplementos e nutracêuticos, oferece soluções customizadas que atendem às demandas específicas do mercado, garantindo qualidade e inovação em cada projeto. No Brasil, entre 2015 e 2021, houve um aumento de 10% no consumo de suplementos alimentares. Já o mercado de alimentação funcional, até 2027, deve crescer cerca de 7%. Com esse desenvolvimento, surgem novas oportunidades de empreender nesses setores. E foi pensando em atender essas e outras demandas do mercado que, há cinco anos, o Alan decidia investir na Suplax, maior indústria de terceirização de alimentação saudável e suplementação do Brasil. Um dos diferenciais que a Suplax atende é justamente ter um parque completo, uma infraestrutura completa, que faz esse modelo do one-stop-shop. Então, cara, em um único lugar, ele consegue resolver vários parâmetros. Então, quando o cliente chega na Suplax, ele tem atendimento comercial inicial e ele passa pelo setor de pesquisa e desenvolvimento. Nesse setor, você vai ter a dimensão de fórmula, de produto, capacidade. É um setor multidisciplinar. Para oferecer do full ao parcial service, a Suplax está instalada em uma área de 22 mil metros quadrados, com equipamentos e tecnologia de ponta, que permite atender do pequeno, médio ao grande cliente. Hoje, a Suplax tem grande capacidade produtiva, principalmente na parte de pós. Então, hoje a gente faz cerca de 3 toneladas, 780 quilos por dia, o que é um número bastante expressivo, mas sem perder a qualidade do produto. O Alan conta que a Suplax atua a negociação, desenvolvimento, testes, aprovação, contrato, a produção e entrega. A gente se preocupa com um detalhe muito importante, experiência sensorial do cliente. Desde a embalagem, a formatação da embalagem, a regulação que vai ser exposta ao mercado da embalagem, que dá segurança para o cliente, ao cheiro, ao toque. Todo isso daí foi pensado para atender um público variado e qualificado de cliente. Para os próximos anos, a Suplax deve ampliar a atuação para outras regiões do mundo. Investindo muito no mercado da América Latina. Nós temos já alguns projetos agora na América do Sul e expansão também para alguns países da Europa, com importação de alguns produtos, também exportação. Então, essa é a nossa expectativa até no próximo semestre e também no próximo ano. Quer saber como desenvolver uma liderança autêntica? A Turma da Nola tem as dicas que você precisa. Olá, eu sou a Gisele Domeniz e estou aqui com a Nola. Você sabia que a verdadeira liderança começa com o autoconhecimento e a sinceridade? Para desenvolver uma liderança autêntica, seja sim um líder que inspira com palavras, mas principalmente pelo exemplo. Comunique as suas ideias de forma clara e motive a sua equipe a alcançar objetivos em comum. Cultivar a empatia é outra característica importante de um líder autêntico. Estar disposto a receber feedbacks ajuda a aprimorar a sua gestão e a entender melhor as necessidades e preocupações da sua equipe. Interessado em desenvolver suas habilidades de liderança? Saiba que podemos ajudar você. Entre em contato. Explore como esta organização se compromete com a excelência ao oferecer soluções que fazem a diferença para os seus clientes. Descubra como desenvolver pessoas, líderes e times com os Jogos da Descoberta. A Dani trabalhou 20 anos como odonto-pediatra e sempre foi apaixonada pelo autoconhecimento. Trilhar esse caminho foi natural, quando ela decidiu se tornar especialista em competências socioemocionais e analista de perfil comportamental. Os Jogos surgiram de uma necessidade que eu identifiquei das pessoas terem clareza das suas habilidades, dos seus perfis comportamentais, das suas dificuldades, dos seus pontos de melhoria. E os Jogos vêm para facilitar esse processo de autoconhecimento para ajudar as pessoas a identificarem os seus talentos, as suas habilidades, o seu propósito de vida, viver relacionamentos mais saudáveis. A Jornada da Descoberta e do Crescimento busca identificar potenciais e desenvolver competências, melhorando as relações e a comunicação, tendo como base os Jogos da Descoberta, um verdadeiro processo de autoconhecimento. A Jornada da Liderança também busca estimular os gestores por meio do autoconhecimento. Tudo isso de maneira muito lúdica e criativa, para que eles possam estimular as equipes e também aumentar a produtividade. Poder ser um bom líder e um inspirador de pessoas, ele precisa primeiro acender a sua própria luz. Então eu falo que o autoconhecimento é a base de tudo, de todo o processo de equipes mais felizes, mais engajadas, mais motivadas. E a partir disso, os Jogos têm feito esse papel de uma forma brilhante. A Dani Ferrari também capacita profissionais do desenvolvimento humano para se tornarem facilitadores dos Jogos da Descoberta. O próximo jogo a ser lançado é o Forças de Caráter. E ela conta que vem muitas novidades por aí. Os treinamentos estão trazendo algo bem inovador, muito diferente do que tem no mercado. Então a coleção do Jogos da Descoberta está sendo realmente algo assim diferente de tudo que tem aí no mercado de treinamento e desenvolvimento humano. Utilizar os Jogos da Descoberta nos meus treinamentos foi um diferencial. Eu posso dizer que eu estava em busca de algo que fosse agregar, mas eu recebi muito mais. Então eu sou grata ao Instituto Dani Ferrari e principalmente pela Jornada da Liderança, que foi um divisor de águas para mim. Nós só estamos começando. Não saiam daí. Já, já nós voltamos com mais conteúdo inspirador para vocês. Em menos de dois anos, os empresários saíram de uma capacidade de 5 para mais de 240 toneladas por dia. Para isso ser possível, além das mudanças na área logística, eles também passaram a investir no atendimento aos clientes. Há mais de quatro décadas, a Diamag é referência em assistência técnica e venda de sistemas de medição. Com equipamentos de diagnóstico de última geração e um time de técnicos especializados, oferecemos atendimento presencial para resolver com precisão e agilidade qualquer necessidade do cliente. Acesse o nosso site. Acúmulo de sujeira e limpeza mensal em sua instalação de energia solar? Conheça os painéis solares full screen da DAH Solar. Com borda infinita, não acumulam sujeiras e diminuem as manutenções. Descubra as inovações da DAH Solar, com 15 anos de mercado e mais de 5 milhões de unidades vendidas só no Brasil. Somos a Vetor, com mais de 20 anos de know-how, fornecendo soluções para a adequação de máquinas e equipamentos, promovendo a segurança para seus colaboradores, com eficiência e conformidade legal em seus projetos. Visite nosso site e saiba mais. Tenha tudo para suas empilhadeiras na MP. Locação, manutenção, peças e serviços para empilhadeiras com qualidade garantida. Prestamos suporte especializado e agilidade no atendimento para garantir o melhor desempenho de suas máquinas. Atendemos todo o Brasil. Dê um upgrade na sua vida financeira com a Imprex. Empréstimos pessoais adaptados à sua renda, rápidos e seguros graças à tecnologia Open Finance. Acesse www.imprex.com.br e confira as ofertas agora. Somos a Vasec, especialistas em corte, dobra, solda e pintura. Desenvolvemos equipamentos e projetos industriais customizados para diversos segmentos, principalmente o de segurança eletrônica. Através de nossa expertise, realizamos cada serviço com eficiência, qualidade e precisão. Nossos serviços incluem a fabricação de vending machine, caixas de proteção para câmeras, racks para áreas externas e internas, entre outros projetos especiais. Com equipe qualificada, oferecemos soluções com a garantia de qualidade ímpar. Fale conosco! Sua empresa merece o melhor, por isso escolha Marpax. Oferecemos diversas opções e modelos em encadernadoras, guilhotinas e plastificadoras de alta qualidade para papelaria, ateliê e escritório. Visite o site e encontre o equipamento ideal para o seu trabalho. Dê um toque de elegância e sofisticação ao seu espaço com a Expert Esquadrias. Qualidade incomparável em esquadrias de alumínio personalizadas e sob medida, com 5 anos de garantia. Realize um orçamento. Em um mundo em constante transformação e frente a um segmento complexo e regulamentado, manter-se em conformidade é um grande desafio e privilégio. Na Quality Compliance, transformamos desafios em oportunidades, com soluções integradas em comissionamento, qualificação, validação e terceirização de mão de obra especializada, para o segmento farmacêutico e de ciências da vida. Nosso objetivo é assegurar excelência, qualidade e conformidade para empresas, por meio de abordagens personalizadas, de acordo com cada necessidade. Fale com nossa equipe e conheça nossos serviços. Com expertise em logística eficiente e entregas rápidas, a AMG potencializa a logística da sua empresa, garantindo confiança e agilidade em cada etapa. João trabalha no setor logístico desde muito novo. Depois de um período difícil, acabou entrando nesta empresa de logística. Quatro anos depois, recebeu a oportunidade de assumir o local. Para encarar esse novo desafio, o empresário convidou a irmã e duas amigas de infância. A gente começou atacando principalmente nas dificuldades dos clientes, onde estavam as suas maiores dores. E isso a gente conseguiu melhorar a nossa logística, aprimorar o uso de tecnologia, sistemas. E a gente conseguiu fazer o quê? Diminuir os prazos de entregas que a gente tinha. A gente tinha um prazo estipulado de cinco a sete dias de entregas. Hoje a gente tem, graças a Deus, com tudo que está no mercado, tudo que está acontecendo, os imprevistos no dia a dia. A gente tem aí 24 a 48 horas todas as entregas. Ao assumirem a antiga empresa, os empresários mudaram o nome para AMG Transportes e Logística. E fizeram um grande trabalho para reorganizar os setores, principalmente o de cargas, aumentando a capacidade de cinco para cerca de 240 toneladas por dia. Hoje um dos mais diferenciais que a gente tem é a pontuabilidade, a confiabilidade e a responsabilidade. Hoje a gente não tem que tratar a mercadoria como uma carga. A gente trata ela sempre como se fossem nossos sonhos. Então, tratando com a melhor qualidade, responsabilidade. Em menos de dois anos, os empresários saíram de uma capacidade de cinco para mais de 240 toneladas por dia. Para isso ser possível, além das mudanças na área logística, eles também passaram a investir no atendimento aos clientes. A gente focou 100% no cliente, principalmente na parte de atendimento. Porque hoje a maioria das empresas, o que ela precisa é que a solução do problema dela seja resolvida antes de que chegue até ela. Os empresários também conseguiram reduzir o tempo de entrega para São Paulo e triplicaram o número de clientes. Com sucesso, os amigos já pensam na expansão da MG Transportes e Logística. A nossa maior intenção é abrir o leque de todo o território nacional e também acrescentar a parte modal. Hoje nós atendemos terrestre e a intenção é também a parte aérea. Confira agora mais uma dica com o Carlos Alexandre, coordenador de projetos da MGC Life Science. Olá, meu nome é Carlos e sou coordenador de projetos da empresa MGC. Você conhece o termo Over Delivery? Na tradução literal temos, entregar mais. Mas como isso pode te ajudar a superar as expectativas do seu cliente? Em um setor com diversos fornecedores em busca de clientes e tentando conquistar seu espaço, contar com um diferencial na hora de entregar seu trabalho pode te colocar à frente nessa corrida. E é exatamente aqui que entra o Over Delivery. Entender a necessidade do seu cliente e garantir os padrões de qualidade e prazos estabelecidos é o cenário ideal. Mas se colocar à disposição para ir além disso é sem dúvida um diferencial, seja antecipando o prazo de entrega ou até mesmo abordando cenários alternativos que possam enriquecer o seu trabalho. Em outras palavras, entregar mais e antes do prazo, mantendo a qualidade do seu trabalho, pode te colocar em um outro nível. Para isso, contar com um time capacitado e alinhado com os ideais da sua empresa é sem dúvida indispensável. Para mais informações, entre em contato conosco. Com foco na saúde e segurança dos trabalhadores, a Total 360 oferece soluções completas em medicina do trabalho, prevenção de acidentes e conformidade legal. As vivências do setor corporativo e do empreendedorismo se uniram entre as amigas e sócias Patrícia e Adriana. A Total 360 surgiu para resolver as burocracias e criar uma estrutura disruptiva de soluções para os CNPJs de maneira em geral. Condomínios, indústrias e comércios. Além disso, o serviço de medicina e segurança do trabalho também é realizado dentro da empresa. Por meio de uma mensalidade fixa, a empresa faz a gestão de todos os processos. A Total 360 veio com uma forma de inovar a medicina e segurança do trabalho, a forma de inovar a gestão dentro de condomínios e empresas. Então, em virtude disso, foi criado um processo de desburocratização e facilitação para a empresa e para o condomínio com o negócio da Total 360. As soluções integradas entregam conforto com muita qualidade em especialistas de todas as áreas atendidas pela Total 360. A capacitação desses profissionais acontece de acordo com as normas vigentes. Nós temos especialistas em sistemas, nós temos técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, nós temos clínico geral, nós temos um quadro enorme, além dos parceiros que nos ajudam a atender o todo. Então, nós fazemos todos os tipos de exames, né? Tantos admissionais como demissionais em todos, de uma maneira rápida e eficiente para a empresa. O pacote mais completo da empresa conta com um relatório semestral, elaborado por um engenheiro da Total 360. O objetivo é fazer com que essas empresas estejam com os certificados sempre em dia e que também obedeçam as normas de regulamentação. A Total 360, ela presta serviços tanto na área de medicina e segurança do trabalho, quanto na área de manutenção preventiva para os prédios. Também o acompanhamento e a manutenção preventiva para a obtenção e manutenção do seu alvará de corpo de bombeiros, assim como outros serviços. As empresárias entenderam que esse é um modelo de negócio que pode ir além da Baixada Santista. A Total, com certeza, vai ser uma franquia de sucesso. Ela já está sendo desenhada, nós já estamos com um projeto piloto e em breve teremos muitas novidades. Com 13 anos de experiência no mercado, a Impulso Tecnologia oferece soluções tecnológicas inovadoras, impulsionando o crescimento de empresas e ainda conta com parceria sólida de mais de 10 anos com a Salesforce. A experiência no segmento de consultoria e desenvolvimento de softwares foi o pontapé inicial que o Gleitson e o Alessandro, sócio dele, precisavam para atuar por conta própria, abrir o próprio negócio na Baixada Santista, ofertar oportunidade para jovens talentos mostrarem suas habilidades sem precisar atuar na capital paulista. Dois desenvolvedores que estavam empreendendo, o surgimento do Android mostrou-se uma grande oportunidade para desenvolver aplicativos focados em processos empresariais. Durante esse processo, a gente iniciou uma parceria muito forte com a Salesforce. A partir dessa parceria que a gente conseguiu ganhar escala de trabalho e conseguiu ofertar mais oportunidades de trabalho para a juventude aqui da Baixada Santista. Hoje, a estrutura está organizada em três linhas de serviço. Consultoria da plataforma Salesforce, análise de negócio e fábrica de software. Os analistas de negócios, junto com os consultores e a fábrica de software, realizam a definição dos requisitos de negócio e só então implementam as ferramentas diferenciadas de acordo com a necessidade de cada cliente. Hoje a gente tem três linhas de serviço, sustentação de soluções, customização, análise de negócio e soluções de negócio. A empresa que precisa de seus esforços, às vezes precisa de sustentação e tem algumas questões de negócio para serem resolvidas e chamam a gente para poder estar apoiando e trazendo novas soluções. A capacidade técnica de desenvolvimento é bastante disruptiva, o que permite parcerias duradouras com grandes contas, acima de 200 usuários. A gente tem uma atuação já bastante diversificada, a gente trabalha com grandes empresas no setor imobiliário, de construção civil. Nós damos atendimento nesse modelo de sustentação e também no desenvolvimento de melhorias dentro do processo. A gente atua nessas dois pilares de prestação de serviço. Segurança de crescimento por meio de uma estrutura de sustentação fazem os projetos evoluir pelo menos 30% ao ano. A gente quer expandir essa atuação e principalmente elevar a nossa estrutura de sustentação para a grande base instalada de Salesforce que a gente tem no Brasil. Então a sustentação da Impulso, a capacidade técnica, a equipe especializada em Salesforce podendo ser utilizada sob demanda para o cliente. Esmerilhadeira superaquecendo? A Meire da Martins Locações vai te explicar o que pode estar causando isso. Não perca essa dica! Oi gente, aqui é Meire Martins da Martins Locações. Está enfrentando problemas com a esmerilhadeira superaquecendo? Vamos resolver isso! O superaquecimento pode ocorrer devido ao uso de discos inadequados ou uso contínuo sem pausas. Certifique-se de utilizar discos apropriados para o material que está sendo trabalhado e deixe o equipamento descansar após períodos prolongados de uso. Para um trabalho contínuo e eficiente, alugue Esmerilhadeiras na Martins Locações. Estamos na Avenida da Saudade, 923 Cosmópolis. Venha conferir e nos sigam nas redes sociais e acesse o nosso site. Até breve! E assim concluímos mais uma edição do Mundo Empresarial. Foi um prazer compartilhar essas experiências e conhecimentos com vocês. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos. Já sabe, encontro marcado. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sua empresa enfrenta problemas com comunicação fragmentada e ineficiente? Na Mocci, somos especialistas em soluções de telefonia e PABX em nuvem. Oferecemos integração rápida, fácil e suporte 24 horas. Transforme a comunicação da sua empresa com o Mocci IT Solutions. Descubra a diferença! Quedas de energia não precisam atrapalhar seu dia. Com a TecMax Geradores, você garante segurança para todas as suas atividades. Geradores de última geração com monitoramento em tempo real de onde estiver. Solicite um orçamento. Livre-se das infiltrações com a Infiltra Zero. Linha de produtos para impermeabilizar sua obra e residência. Com aplicação fácil e prática em todos os tipos de superfícies e texturas. Conheça nossa loja física e garanta proteção total para a sua casa. ObraSoft. A solução completa para a gestão de riscos da sua empresa. Tudo em uma única plataforma capaz de atender todo tipo de processo. Entre em contato e agende uma conversa com um dos nossos consultores. Iremos desenhar a melhor aplicabilidade para o seu negócio.